12h22, já estamos de volta, tá na hora de entregar prêmio meu amigo, é isso mesmo, já está aqui ao meu lado o seu Amarildo, lá da Cidade Nova, seu Amarildo que me contava o seguinte, esse agora impresso, premiado que ele tá aqui na mão, mostra aí seu Amarildo, mostra aí, era o último da padaria? O último, o último. Fale aqui o microfone. Era o último. O último da padaria, o último geralmente traz sorte né? Muita. Esse foi. Esse foi né? Esse foi, tá aqui a combinação do seu Amarildo, mostra aqui no cantinho Gato Júnior, bem aqui no cantinho, a combinação do agora impresso aqui do seu Amarildo, beleza, essa combinação seu Amarildo, deixa eu lhe dizer uma coisa, vale 200 reais, vou lhe entregar aqui rapaz, vou lhe entregar aqui, eita, tem, 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 tem um monte de, tem um monte de papel aqui no meu bolso, pegue 100 reais, tá bom? Não tá bom, dá pra ser mais, pega 200 então. Obrigado seu Amarildo, leve um abraço especial a todo mundo lá da Cidade Nova, tá na hora de sorteio, acompanha aqui a nossa produção. O João vai sair com seu Amarildo meu amigo, que o negócio agora é o 43º sorteio, 43 sorteios, chegamos a essa marca bacana hein? Tá chegando ao fim, a última semana é a semana que vem, vamos lá, vamos puxar aqui o primeiro número de hoje, vamos na expectativa, Primeiro número do sorteio Semanas Premiadas Número 1 pra você que tá acompanhando a gente Próximo número, próximo número Vamos ver se dá sorte, seu Carlinhos Fale aí, seu Carlinhos Zero, seu Carlinhos passou, foi longe Nada de três, Carlinhos Próximo número pra você que tá acompanhando com muita expectativa Comprou onde seu agora empresto? Na padaria, no mercadinho, no Sinal? Não sei onde você comprou, mas você pode ser mais um ganhador com esse número aqui Número 5 na nossa combinação Lá vem mais número Lá vem mais número Tô mexendo bem aqui que é pra dar sorte Mais um número pra você Não queria não, caiu da minha mão, mas eu voltei com ele Número 9 É a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro É isso mesmo Não, Gatinho Júnior é quinto Ele fica chateado, né? Não, não pula não Vamos lá, puxar o último número valendo 100 reais Qual será, hein? Qual será o último número? Número 3 Essa é a posição do Palmeiras É não, tá bem É não Sorteio de número 43 Tá aqui pra você Aí eu não enxergo é nada Número 1 Número 0 5 9 E 3 Tem que fazer assim, Carlinhos Senão não dá pra ver pelo retorno 12h25 A gente se despede com o Marcos Jandrini Que tem um encontro com a gente no próximo dia 26 Obrigado pela presença Seu telefone de contato tá na tela Vamos com música, né? Vamos Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade Segunda vez aí Então todo mundo convidado pra agora é festa Apaziada da Zona Leste aí Daqui a pouco o Marcos Jandrini pegar Sertanejo, beleza? Tá valendo Mas Sertanejo é aquele romântico Pra sexta-feira continuar nesse ritmo legal Ritmo romântico Solta o som com o Marcos Jandrini Fazer o pedido pros meus amigos do Núcleo 16 aí que tão assistindo Ótimo fim de semana Obrigado pela audiência Até a próxima Se Deus quiser Pode ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver Bem E eu sempre vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém Notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Sofre e vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique Lá Porta Pra fora Se eu pudesse Te apagar Da minha mente Apagaria Agora Mas toda vez Que eu me lembro De nós dois Meu coração Sempre chora E é sempre A mesma História Que eu me lembro De nós dois Que eu me lembro Que eu me lembro Que eu me lembro Que eu me lembro